Quando você começou a alcançar a quantidade de gente que você tá alcançando agora, como é que foi? Porque, olha, quando eu tenho mais de 20 mensagens diretas, eu já fico perdida. Nossa. Eu imagino você. Sim, eu tive que abstrair um pouco, porque assim, eu gostaria de conversar com todo mundo que me manda mensagem, mas são muitas mensagens. Então, assim, às vezes eu tenho que abstrair, sabe? Tipo, eu entro e respondo o máximo que eu consigo naquele dia, porque a gente tem que ter uma vida ali fora também, né? Nas redes sociais. E aí, depois eu tento voltar e responder um pouco mais, mas eu não me cobro mais. Só que uma coisa que eu vejo, assim, também, que eu acho que foi até um truque do meu cérebro até pra me proteger, é que são muitas pessoas, né? Se eu paro pra pensar, tipo, hoje no Instagram, 2.8 milhões de pessoas ali me seguindo. É surreal. É muita gente. É muita gente. Então, eu vejo, assim, eu sei que as pessoas estão ali, mas parece que eu ainda não consigo dimensionar, sabe? Tipo, eu acho que até, igual eu falei, acho que é um truco do meu cérebro, porque se não você parar pra pensar, você nem posta. Porque muita gente vendo, muita gente julgando, né? Que você fica assim, será que eles vão gostar? Então, eu acho que é um processo que eu faço, assim, de fazer com carinho sempre, né? Responder o máximo de comentários que eu consigo e não ficar pensando, tipo, na quantidade de gente que vai estar olhando. Eu espero sempre que as pessoas gostem, né? Entendo que nem todo mundo pode gostar. Enfim, é saber trabalhar, né? Que são muitas pessoas, gostos muito diferentes. Mas foi um processo, viu? Pra eu conseguir chegar até esse momento. Tem dias que eu ainda tô mais sensível. Então, assim, trabalhar com a internet é um fluxo bem intenso. Então, como é que você lida com o hater? Olha, no começo, gente, terrível, terrível. Eu, um comentário ruim acabava com o meu dia. Podia ser, tipo, sem comentários. 99 me elogiando, aquele 1 negativo acabava com o meu dia. Tipo assim, nossa, que ódio. Ficava chateada, enfim. Hoje, ainda me chatei um pouco, assim, dependendo do comentário. Mas eu tento abstrair, sabe? Tipo, eu tento... Quando é um vídeo que bomba demais e eu sei que saiu da minha bolha, que não é mais da minha comunidade, atingiu outras pessoas, eu fico muito feliz. Mas aí eu já paro de olhar um pouco os comentários, porque eu sei que vão ter mais haters, porque são pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha história, não conhecem o porquê do que eu tô fazendo aquilo, né? De onde surgiu a ideia. Então, você tem que criar alguns artifícios pra saber, sabe? Se proteger. Olha, já que a gente tá numa DR aqui nessa segunda-feira, meu amor, se não for pra agregar, não comente. Sabe? Não precisa comentar. Ah, Tetê, mas a rede social tem que ser igual à vida real. As pessoas têm... Calma. É. Mas na vida real, você não fala pra uma pessoa na cara dela que não ficou bom. Né? Com certeza. As pessoas parecem, às vezes, que elas esquecem que tem uma pessoa atrás da outra tela, sabe? Que gravou, que fez tudo aquilo, que tudo bem. Igual eu falei, tudo bem a gente não agradar todo mundo, o gosto é diferente, né? Igual decoração, é algo muito subjetivo. Só que é aquela coisa, assim, eu mesmo faço, né? Eu também consumo outros conteúdos, então, se tem algo que eu vi e eu não gostei muito, beleza, eu passo, né? Tipo, eu vou pra outro que eu gostar, eu comento, enfim. Mas nem todo mundo, né? Tem essa visão ainda na internet, eu acho que é um processo ainda. E, assim, seu relacionamento, como é que é em relação a essa questão das redes sociais, e dessa sua... Você e o seu marido, como é que vocês conversam, assim, a respeito disso? Porque, por exemplo, meu marido odeia aparecer nas minhas coisas. O Maurício também não gosta. Ele não gosta de aparecer nas fotos. É, ele também. Então, eu nem posto, né? Sim, sim. Eu não coloco nada. Sim. O povo ainda fala, mas você é casada, mas você não usa aliança, porque eu não quero. Mas sou, né? Então, tipo, é... Mas ele não gosta, gente. Eu vou obrigar o cara a aparecer. Eu te entendo super. A rede é minha. Exato. Mas você sente? Como é que é esse negócio? Eu não sinto, assim, essa falta, porque ele... Eu já acostumei, né? Desde o começo, ele já ficou... Às vezes, ele... É, você já acostuma. Às vezes, um vídeo ou outro, bem pontual, ele aparece e tudo mais, só que é muito pontual. E ele gosta, assim. Ele fala que ele gosta de estar por trás das câmeras, porque, querendo ou não, ele também é uma parte do Mania, né? Ele que chega em casa e eu conto pra ele sempre como que foi o dia, o que que eu gravei, minhas ideias, e ele fala, ah, essa ideia é boa. Essa não é tanto, entendeu? Então, é... Ele aparece mais, assim... Curador. É. Exatamente. Né? Eu sempre posto ele, às vezes, uma foto de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, nos stories, pros seguidores e tal. É assim que ele aparece, mas de restante... É tipo... Exato. Entendeu? Normalmente, assim, tem uma pessoa que gosta de rede social, de aparecer, e outra que não gosta e, normalmente, eles se casam. Não é? É desse jeito. É tipo, assim, é o meio termo, assim. É complementaridade. Sim. Então, é um complemento ao outro. Exato. E por aí vai, gente. Não precisa aparecer tudo. Exato. E outra, eu acho que foi o Rosando Klinger, que uma vez eu vi nas redes sociais, eu ouvi ele falando que felicidade a gente não posta. Né? Então, assim... É... Cuidado. Cuidado. Eu acho que tem muita gente... Tem gente que gosta de postar. Sim. Mas eu não sei se é tudo que a gente posta. Pois é. Lá no Mania, eu sou bem focada mesmo no meu conteúdo. As pessoas, elas sabem um pouco, lógico, da minha vida. Sabem, né? Que eu sou casada, que eu sou do interior de Goiás. Eu mostro pontos, né? Mas lá, realmente, eu criei para ser para aquele conteúdo. Então, eu sempre tento focar, né? Tipo, de do it yourself, de design, de interiores, enfim. Para mim, foi uma escolha, até por questão de saúde mental mesmo. Porque na internet, uma vez que você começa a abrir muito da sua vida, às vezes, isso eu estou te falando até por experiência de outros criadores de conteúdo que são meus amigos. As pessoas, elas, né? Tipo, se sentem também no direito de falar sobre a sua vida. E nem sempre você está disposto, assim, né? São coisas, às vezes, palavras duras e isso acaba te atingindo também. Então, assim, na internet, você tem que saber onde pisa, entende? É verdade. Assim, eu sou sempre muito sincera com meus seguidores. O que eu mostro ali é sempre real, né? Mas, às vezes, no meu dia a dia, aquele tipo, nossa, acabei de acordar, agora eu vou fazer tal coisa, eu vou cozinhar isso, isso. Não. Eu sempre tento focar no que eu me propus ali no Mania, sabe? Eu sempre tenho conteúdos voltados para aquilo e tem dado muito certo. Minha comunidade é muito querida, de verdade. Obrigada.